Estou sorriso Estou sorriso Estou sorriso Estou sorriso É o que fez que eu pudesse secar Mesmo de alta roçar Foi a saca de esboar Gata morena, gata morena Seu clato é do amor Onde é o que eu passei? Gata morena, gata morena Seu clato é do amor Onde é o que eu passei? Seu clato é do amor Onde é o que eu passei? Gata morena, gata morena Seu clato é do amor Onde é o que eu passei? Gata morena, gata morena Gata morena, gata morena Seu clato é do amor Onde é o que eu passei? Gata morena, gata morena Gata morena, gata morena Seu clato é do amor Onde é o que eu passei? Gata morena, gata morena Gata morena Onde é o que eu passei? Gata morena, gata morena Gata morena Gata morena Gata morena Gata morena